Olá, Estolives! Eu sou a Andressa Germano e esse é o canal que produz conteúdo sobre anatomia patológica. Micrótomo semiautomático ou manual? Qual é o melhor? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo é rotina e agilidade, velocidade, o ideal é o micrótomo manual, por incrível que pareça. Nele você tem o volante menor que vai aproximar e afastar o bloco e o volante maior que vai fazer o desbaste e também tirar a fita histológica. Você tem uma maior agilidade com ele, porém pode ter sim lesões por esforço repetitivo. Precisa de um técnico com mais experiência para conseguir fazer cortes mais bons. Mas a dica é, se você trabalha em um local e precisa dar produção na sua jornada de trabalho, para se garantir no trabalho, a minha sugestão é que você tenha o micrótomo manual, porque você vai ter mais agilidade durante a sua jornada de trabalho. Mas se o seu objetivo é pesquisa, a minha sugestão é que você tenha um micrótomo semiautomático ou até mesmo o micrótomo automático. Andressa, e qual é a diferença entre os dois? O semiautomático você não tem o volante menor, então você vai aproximar e afastar o bloco como se fosse um mouse ou um pedal. Você consegue aproximar e afastar esse bloco de forma automatizada, mas ainda tem que desbastar e tirar a fita com um volante menor. Já o automático, ele faz todo esse processo sozinho de aproximar, afastar, desbastar e tirar a fita histológica, mas ainda precisa de um técnico para pescar o corte. Você tem então mais segurança e saúde ocupacional, tendo esses micrótomos, tem uma maior reprodutibilidade, facilidade ao executar o corte. Se você tem um semiautomático, o técnico pode ter menos experiência do que o manual, você vai conseguir ainda tirar um excelente corte, mas quando comparado ao manual, em velocidade ele é mais lento e o investimento é maior. Então essas são as diferenças aí entre os micrótomos. Também temos diferenças quando nós falamos em suporte de blocos ao se tratar de micrótomo manual. Aqui no Brasil, nós temos vários serviços que ainda não adquiriram o cassete. Então aí o bloco, o material vem emblocado ali naquele bloquinho que parece um Lego bem altinho sem o cassete. Então você tem um suporte que você pode trocar quando vier esse tipo de material para o corte. Tem um suporte ali no micrótomo, principalmente nos micrótomos mais novos, né? Nos que você já adquire. Tem então essa facilidade de troca do suporte para que você corte ambos, né? Os emblocados em cassete e aqueles que não são emblocados em cassete. Também há uma diferença aí, falando de todos os micrótomos, quando a gente trata da navalha, nós temos navalha de alto perfil e navalha de baixo perfil. Na minha opinião, eu prefiro cortar materiais emblocados em parafina com navalha de alto perfil. E também você tem ali um parafuso que você pode tirar, né? Para que o micrótomo fique apto para trabalhar com uma navalha de alto perfil. A própria pessoa que vai instalar o teu micrótomo ou na hora da entrega, ela pode, aquele técnico, aquela pessoa que vai ser da engenharia, enfim, ou da manutenção, pode retirar esse parafuso se você solicitar, tá? Geralmente ele vem ali para a navalha de baixo perfil e você solicita que tire então esse parafuso para você cortar com a navalha de alto perfil, se essa também for a sua preferência. Bom, então falando sobre o micrótomo, qual é melhor? Depende da tua necessidade e do tanto também de investimento. O micrótomo manual, ele é melhor para a rotina quando você precisa dar produção na tua jornada de trabalho, porém você pode ter lesão por esforço repetitivo e ele tem um menor investimento, você consegue com menos dinheiro adquiri-lo. Já o micrótomo semiautomático e o automático, eles são os melhores então para a rotina, aliás, desculpem, para a pesquisa, não que eles não possam ser usados para a rotina, que a gente está comparando, tá? Mas eles são os melhores para a pesquisa e você tem um alto investimento, eles são mais lentos quando a gente compara ali na jornada de trabalho, quantos blocos você consegue cortar por ali minuto, tá bom? Então, o micrótomo manual, menor investimento e maior expertise técnica, você precisa ter ali um técnico já com bastante experiência e o semiautomático você tem um maior investimento e pode ter um técnico com menos experiência que vai conseguir tirar ali, vai conseguir fazer um bom corte histológico. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sino para receber a notificação, pois produzimos novos conteúdos todas as segundas-feiras. Siga-nos nas mídias sociais e até a próxima. Tchau, tchau!